Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou, eu fui, eu vou guitar, 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 guitar. Já se foi o tempo em que fazer chover e ventar eram as grandes façanhas atribuídas a Paulo Coelho. Sobrenatural e milagroso parece ser a capacidade desse escritor brasileiro de vender livros, como se vendem bolinhos quentes. Paulo, o nosso Paulo, já superou a marca de 220 milhões de exemplares vendidos no mundo. É um autor de presença planetária que não deve nada a best-sellers como Ben Brown ou J.K. Rowling. Aliás, como ele mesmo diz, com a vantagem de não depender de um mago como Harry Potter. No caso, o mago é ele mesmo. Cavaleiro da Legião de Honra da França, membro da Academia Brasileira de Letras desde 2001, cidadão suíço desde 2007 e com lugar cativo, muitas vezes na mesa de refeições e mais um bocado na mesa de cabeceira de personalidades internacionais, como Barack Obama, Bill Clinton, Vladimir Putin, Malala, Oprah Winfrey, Julia Roberts, Russell Crowe e vou parar por aqui para não ficar chato. Como se não bastasse, na música ele também deixou uma marca de ouro, a gente sabe. Tem gente, aliás, as novas gerações talvez não saibam, mas Guita, a música da nossa abertura, é uma das pérolas de Paulo Coelho em parceria com Raul, Raul Seixas, o eterno maluco beleza. Maktub, estava escrito? Em sua casa, em Genebra, o mago nos brindou com uma conversa franca, gostosa. Falou de sucesso, dinheiro, do novo livro, Hippie, que é o seu primeiro livro assumidamente autobiográfico e de muito mais. Nós chegamos na Suíça, sob uma tempestade de neve. Então, estamos em Genebra, tarde de sábado, 3 de março de 2018. Sede de Genebra, Suíça, Cidade da Paz, sede de organismos da ONU. E a gente está indo encontrar Paulo Coelho. É o autor mais traduzido do mundo. Nenhum autor, com os mais de sucesso, foi traduzido para tantas línguas. Dos vivos, ele é o top. Para ter uma ideia, ele só se compara a Shakespeare. No Irã, na China, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, os presidentes e chefes de Estado, todos citam Paulo Coelho. Muitas vezes, principalmente, o alquimista, mas não apenas. A gente está indo para a casa dele, é uma revizinhança nobre de Genebra. Parte do PIB mundial está bem representado aqui. São muitos milionários. E o Paulo, é claro, se inclui entre eles. Está nevando há três dias em Genebra. E apesar da imagem da Suíça que a gente tem, ser a imagem dos montes nevados, as neves eternas, na cidade de Genebra, não é muito comum nevar. Aí eu estou pensando em começar a entrevista perguntando para ele, o que você faz chover, você já disse, a gente acredita, finge que acredita. Agora, fazer nevar, eu não sabia. Ei, Paulo! Quanto tempo! Agora, como vocês vão ver, a literatura sozinha não explica o sucesso de Paulo Coelho. Quem é o homem por trás, o homem que sustenta tal fenômeno de vendas? Sem dúvida, ele é corajoso. O corajoso protagonista de aventuras que a maioria não ousa viver. Eu me lembro que na primeira entrevista que a gente fez, em 97, você estava com cabelo ainda, quer dizer, já um pouco careca, mas cabelo, ainda não tinha esse visual. Então, deixa eu avisar uma coisa a vocês. Por favor. Eu não dou entrevista há dois anos, três anos. A vez mais recente que eu dei foi para os Estados Unidos. Para a Oprah. Não, foi... Para a Oprah foi antes. Antes. Foi para um programa chamado CBS Good Morning America. Estou voltando a dar entrevista aí, recomeçando com você, porque eu me julgo hoje em dia na obrigação de mostrar o que existe atrás disso tudo. Mas o fato é que teve uma época que as pessoas não queriam nem saber nada de livro, só queriam saber de mim. É um interesse que qualquer escritor despertaria, mas você especialmente, Paulo. Você tem uma história que, como diz o subtítulo do filme que fizeram sobre a sua vida, Não Pare na Pista. Não Pare na Pista. A Melhor História de Paulo Coelho. Era o subtítulo do livro. Porque não há como negar. A tua vida é extraordinária. Não é só a sua obra. A sua vida, as pessoas não acreditam. Não é possível. Não acredito. É ficção. Vai ver. A sua realidade é mais louca que a sua ficção. Eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais. Muita gente interpreta, e eu acho que tem razão, de que você está presente em todos os seus livros. Todos os seus personagens são você de alguma maneira. O Diário do Mago é um documento, não ficção. Mas desde o Alquimista, Verônica, é sempre você. Mas, na verdade, esse livro agora é o primeiro que tem o Paulo, que se chama Paulo e usa a primeira pessoa. É. É tudo... Totalmente autobiográfico. É tudo verdade ali? É tudo verdade. Algumas coisas eu condensei. Como, por exemplo, minha experiência na prisão. Quer dizer, eu fui preso três vezes. Mas, já que eu vou falar de prisão, falo das três prisões numa só. E você nunca tinha falado assim? Nunca falei. Você nunca tinha escrito. É porque é um período que eu achei que é uma coisa tão horrível ser preso. Você já foi preso? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque ser preso é o que exige pior. Pior, ser preso inocente. Quando você não fez nada, entende? Qual o crime do Paulo Coelho? Ah, umas músicas que ele faz que a gente não entende. Então... O crime do Paulo Coelho foi dizer que faz o que tu queres. Pois é, tudo da lei em plena ditadura. Aliás, no período mais duro da ditadura. Mais duro da ditadura. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Da lei. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres. A sua geração, ela meio que se cindiu durante a ditadura. Uma parte estava tão enfronhada no engajamento político que foi para a clandestinidade. A outra foi a chamada turma do desbunde. Diria... Não, não. Tinha a turma dos caretas também. Peraí. Tinha a turma dos caretas. Era importante essa turma dos caretas. E que não aceitava. Quer dizer, isso vai da minha família, né? Que não aceitava que eu tivesse o cabelo até aqui. Mudou, né? Mas você aproveitou o quanto teve. Entende? E apareceu o movimento hippie. E apareceu aquela coisa que era tudo, sabe? Sabe, era um mundo onde você não precisava falar a palavra politicamente correto. Primeiro porque todo mundo era politicamente incorreto. O meu time, né? Os hippies. E a segunda coisa é que todos os valores que hoje em dia as pessoas tentam impor existiam naquela época. A mulher mandava, você tinha uma responsabilidade social. Então era um mundo que ele tinha uma solidariedade imensa pelo próximo. Ele respeitava o próximo. Quer dizer, o que você está dizendo é que os ideais do hippie só foram entrar na agenda política agora, no século XXI. Isso, isso, isso. No que na época era excentricidade, esses meninos e tal. É. Agora entrou na agenda política. Eu sei, eu sei, eu sei. Seria o personagem do hippie. Mas forçado, mas forçado. Quer dizer, hoje em dia a coisa caiu para o outro extremo. Você é obrigado a certas coisas, né? Você é obrigado a não falar isso, não falar aquilo, não falar aquilo outro. Aí é totalitário do mesmo jeito. É totalitário do mesmo jeito. Quando na época hippie, isso era uma coisa espontânea. O desejo desse livro foi guardar um retrato, dar o seu testemunho daquele tempo. Não só. Não só. O desejo de escrever esse livro foi dar um testemunho sobre esse tempo e contrapor esse testemunho ao tempo que nós estamos vivendo. Entende? Que é um tempo de fundamentalismo completo, sabe? De radicalismo total, sabe? Como as pessoas só entendessem que o mundo é possível se elas estiverem em combate. Então, parece que agora, com essa coisa horrorosa, chamada anonimato, onde você pode se esconder e falar qualquer barbaridade que você queira, atrás de um avatar da internet, as pessoas fizeram esse ódio que estava, sei lá, lá embaixo, em algum lugar, fizeram esse ódio subir e ficar visível. Então, eu disse, isso não pode ser. Não pode ser porque a gente está alimentando a alma do mundo, a gente está alimentando esse mundo agora com ódio, puro ódio. E isso terá consequências. Paulo, eu estou achando mais significativo ainda você estar falando sobre essa radicalização, esse mundo radicalizado, porque você foi um dos primeiros a saudar a internet como uma possível utopia. Sem dúvida. E o negócio ficou distópico agora na internet. Quer dizer, ficou distópico por causa das comunidades sociais. Chamada social media. Exatamente. As redes sociais. As redes sociais. Então, você, de repente, criou grupos onde você só quer escutar aquilo que você... Só quer escutar a gente que vai falar aquilo que você quer escutar. E algoritmos que atendem a isso. Que atendem a isso e estimulam isso. É. Então, isso eu tenho visto com bastante tristeza. Eu espero que seja desse um jeito. Você nunca passa mais de dois anos sem lançar um livro novo, né? Por que que eu escrevo? Porque eu não consigo viver sem escrever. Se você me perguntasse uma lista das minhas prioridades na vida... Vamos lá. Te pergunto. Pergunte. Uma lista das suas prioridades na vida. No número um, a coisa que me dá mais prazer é trabalhar. Eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. O trabalho de escrever não é um trabalho convencional. Cada um encontra um jeito de fazer. Me corrija se eu estiver errado. Eu tenho a impressão que você fica... Vamos lá. Esses últimos dois anos, você ficou acumulando, acumulando as coisas acontecendo dentro da sua cabeça. Aí você sentou e em duas semanas saiu um jorro. Foi assim? Esse foi mais fácil. Porque é uma autobiografia. Mas é verdade que você levou duas semanas pra escrever esse livro? Foi tão rápido assim? Esse livro eu levei mais, mais, mais. Acho que eu levei do dia 5 de janeiro ao 31 de janeiro. Mesmo assim é muito rápido. Mas, Pedro, tava tudo escrito. O hippie ainda é um movimento que... Ele virou uma coisa emblemática, mas ninguém sabe a verdadeira história dos hippies, exceto os hippies. Mais uma vez, querendo pegar o que tá reduzido a um pequeno universo e falar com as massas. Isso é a sua cara. Acho que você diz, inclusive, que aprendeu isso trabalhando com o Raul. Foi. Você era mais elitista e que ele te ensinou a falar com todo mundo. Totalmente. O Raul foi uma influência muito importante na minha vida, porque ele disse que eu vivia num universo hippie. Ele me conheceu por causa de uma revista alternativa, que ninguém lia, só ele. Então, o hippismo era elitista, a seu modo. O hippismo era elitista contra a ideia dos hippies. Os hippies queriam que o mundo inteiro fosse hippie. Não ia acontecer isso nunca. Nunca, nunca, nunca. Você teme a reação do público mais conservador a essa presença do LSD na história? Ô, Pedro, tem uma viagem de LSD, né? Se a gente for generalizar e falar da droga, eu fui uma pessoa que usei droga em determinado momento da minha vida e depois cansei, enchei o saco. Não tô aqui pra fazer apologia nenhuma de droga, porque o pior dano que a droga causa é matar tua vontade. Então, quando eu escrevi uma música, vamos dizer, com um pouco de fumo, eu achava uma maravilha. Quando eu ia ver, era uma droga, entende? Sabe? Ou um texto, ou seja lá o que for. Você perde o seu sentido crítico e você perde o teu poder. A única coisa, a coisa mais importante que você tem na vida, que é o poder da vontade. A droga tem que ser descriminalizada. Você aí tira o proibido, que já é um atrativo. Imagina, um garoto que vê que aquilo é proibido, ele vai querer. Então, vamos ter uma aproximação desse tema? Uma visão mais ampla, mais... Mais honesta. Mais honesta. Porque é uma visão desonesta que se tem sobre a droga. Paulo, você tem essa presença internacional, planetária, impressionante. Mas eu tenho, para mim, que no Brasil tem uma nova geração aí que não te conhece tão bem. E acho que esse livro e essa ofensiva da Companhia das Letras de reedição da sua obra é um pouco essa vontade de reconquistar o Brasil. Porque você vende um milhão de exemplares do alquimista nos Estados Unidos por ano. E o Brasil... É. É normal. É verdade? Você quer... O centro de casa não faz milagre? Não, não. O centro de casa faz milagre. Foi o leitor brasileiro que me levou para o mundo. Não tem outro jeito. Não tem a pessoa que vai falar bem do teu livro e vai vender. Não existe isso. Então, por exemplo, a Madonna falou bem do meu livro em 96. Eu estava até na Turquia. Eu disse, agora vai estourar, porque ela falou bem do Antônio Bandeiras e ele estourou. Não aconteceu nada. Aí o Bill Clinton saiu com o meu livro. Lendo o seu livro. Lendo o meu livro do helicóptero. Ah, agora, poxa, ele... Eu acho que foi o Kennedy, se eu não me engano, lançou o Ian Fleming, lançou o James Bond. Agora vai estourar. Não aconteceu nada. Um belo dia, sem explicação, o livro entrou na lista dos mais vendidos. E ficou... Eu bati o recorde da lista dos mais vendidos no New York Times. No New York Times nunca nenhum livro ficou tanto tempo na lista de manhã. Ah, porque os jornais vão acabar antes, infelizmente. Mas o que ocorre é que o leitor brasileiro, ele apoia muito. Muito, muito, muito. Isso não... Ele fica animado. Ele se sente orgulhoso. Principalmente agora, que todo mundo viaja. Ele vai numa livraria e vê o meu livro. Sabe? Então, eu represento o Brasil. E isso é uma coisa muito boa. Agora, vendo menos no Brasil, vendo menos no Brasil. O hippie vai mudar? Não sei. Não foi com esse objetivo que eu escrevi. Eu escrevi para acabar com essa polarização que a gente vê hoje. Nos seus livros, não tem necessariamente uma cor nacional. São personagens, às vezes, de... Isso. Um pastor espanhol. Isso. Um tuaregue. No entanto, quase unanimidade entre os seus críticos, a favor ou contra, que você é um escritor brasileiro. Então, o que que te faz um escritor brasileiro? Eu acho que existem duas coisas aí. A primeira é escrever em português. Isso já me faz um escritor brasileiro. A segunda é que eu vejo o mundo com olhos de brasileiro. Até hoje. Até hoje. Espero não perder nunca isso. Porque na Europa, nos Estados Unidos, essa parede que separa o mundo visível do mundo invisível é muito rígida. Ninguém quebra. Nós, no Brasil, temos essa riqueza, essa bênção, sabe? De não existir essa parede. Então, o mágico, chamemos assim, não na conotação magia, mas na conotação do realismo mágico, do mundo mágico, das coisas, você tem no Brasil. Há no Brasil, a gente pode dizer, escritores que escrevem para outros escritores e aqueles escritores que escrevem para leitores. Você sempre pertenceu à segunda turma. É, feito as músicas, quer dizer, mais intelectual que eu, no início da minha vida, impossível. Eu continuo tendo meus assuntos que eu me interesso, mas eu vou escrever aquilo que está na minha alma. E não há maior alegria do que você ser lido. Porque você, sendo livro, você acaba com aquela sensação da solidão. Escrever é um ato extremamente solitário. Aí a pessoa lê e te manda uma carta da África do Sul dizendo, pô, lê teu livro, ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo. Isso te dá uma alegria, uma alegria única. Que bonito você está dizendo que escreve para combater a solidão. Não só dos leitores, como a sua. Sobretudo. 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 Eu não sabia, não podia nunca imaginar que o meu livro seria lido pelo mundo inteiro. Além do mais, nem posso pensar nisso, porque senão aí me paralisa. Você, quando fala dos escritores brasileiros, sem nenhum demérito dos escritores brasileiros, é, quem são? Tem aqueles caras que eu fui educado a ler, ou forçado a ler, mas se você perguntar a qualquer pessoa de 30 anos para baixo, não sabem. Então, é o tal negócio, você quer agradar seus pares ou você quer agradar você mesmo? Como é que você agrada você mesmo? É querendo dividir ao máximo o que você tem. Aí a Biblioteca Nacional vem com a argumentação de que os escritores brasileiros não são traduzidos, não são lidos no exterior porque não são traduzidos. Eu nunca, Pedro, na minha vida, tive um centavo de ajuda, um simples centavo de ajuda, para pagar a tradução. Paga a tradução, alguém fatura aqui, alguém fatura ali, o cara põe o livro na estante traduzido e pronto. Mas não vai ser lido, não vai ser lido. É, eu concordo com o que você está dizendo, mas você é um fenômeno, Paulo. É uma coisa muito excepcional, não é a regra. Você é completamente fora da curva da literatura brasileira. É mundial, é mundial. É mundial. Eu me preparei para te encontrar e bati um papo longo, maravilhoso com o Roberto Menescal, o grande Roberto Menescal. Bruno. Seu amigo total, meu também, aquela é uma luz. E ele me contou de uma coisa muito bonita que você fez com ele, que para mim é a definição do que você faz com os seus leitores. Menescal abandonou a poligrã, a gravadora, e de um dia para o outro. E você, como amigo, foi para o lado dele, fez uma lista de 120 coisas que ele poderia fazer. Isso, isso, isso. Baixou o número dessas coisas para 12, está certo? Certíssimo. E ele foi fazer uma que era transformar em música coisas que gente comum escrevia. Isso. Aí você fez essas 12, essa lista de 12 para o Menescal, ele se embrenhou numa, e um dia ele virou e falou assim, mas estou cansado de fazer isso, está muito trabalho. Aí você disse, Menescal, eu só queria te mostrar que você pode, você pode qualquer coisa. Isso não é a definição do que você procura fazer com os seus leitores? Sem dúvida. Não dessa maneira tão ostensiva. Eu procuro dizer, eu fiz. Cabe a você agora decidir se você vai fazer ou não. Nenhum livro meu ensina a pessoa a viver. Com relação ao Menescal, que apesar da gente não se ver muito, é meu melhor amigo, ele me ensinou uma coisa, a coisa mais importante que eu aprendi. Quando eu fazia música, eu era um cara bastante arrogante, embora ninguém soubesse quem eu era. Eu era o letrista. Letrista ninguém sabe quem é. Aí o Menescal, dando exemplo, me ensinou a importância da lealdade. Então, hoje em dia, eu sou leal com todo mundo que me ajudou na vida. Eu podendo ajudar, ajudo. Eu podendo não ajudar, eu atrapalho. Entendeu? Já atrapalhei. Quem te atrapalhou? Sem dúvida. Sobretudo os caras que vêm me pedir voto para a Academia Brasileira de Letras. Entende? Quando abre uma vaga. Você foi à Academia, tomou posse e nunca mais apareceu, Paulo. Não sou o único. Não sou o único. Mas o que você queria, então, provar? Você queria provar que você podia entrar lá? E queria que teu pai estivesse na plateia como esteve para ver? Vamos dizer que eu dei uma satisfação aos meus leitores. Eu ser criticado é uma coisa. Podem cair de porrada. Mas dizer que meu leitor é burro já está passando um pouco dos limites. Entende? Porque não é. Entende? Eu te faço uma lista. Quando o Obama foi ao Brasil, ele falou de quem? De mim. Quando a Oprah falou de mim. Quando a Malala falou, estava lendo a mim. O secretário-geral das Nações Unidas falou de você. Me contratou, me convidou para esse posto, que só tem 12 pessoas. Então, eu entrei para a Academia, que foi uma única... E é fascinante. Aí eu entendo porque a política vicia. Eu fiz política, fui eleito contra tudo e todos. Os meus leitores, que na época eram massacrados, eu digo, eu devo isso a eles. Eu vou arriscar. Uma vez. Se der, deu. Se não der, não deu. O Mactube passou. Mas eu já ouvi você falando que você tinha feito uma listinha, lista negra, de gente... Tenho, tenho. Você tem essa lista. Claro. Tanto é que os candidatos da Academia Brasileira de Letras, quando aparece um novo candidato, eu vou lá e diz, vê se o Fiulano está com o nome limpo aí. Aí aparece lá. Falou mal. Em Portugal, na data tal, eu digo, ó, não vou te votar. Ah, culpa da imprensa. E aí eu digo, não. Mas você deixou. Você tem isso, então? Eu tenho isso. Pedro, desculpe, 6 horas, a Cristiana foi lá e me fez um sinal. A gente sempre erra você de 6 horas. Qual é essa oração? Depende, tem a versão curta, tem a versão longa. Agora foi a versão curta. Mas é uma coisa muito íntima. 6 horas. Sempre é 6 horas. É, o rigor, né? Aqui ainda gosta. Você tem que ser rigoroso com algumas coisas. Paulo, o que você achou do Nobel dado ao Bob Dylan? Você gostou? Achou bacana? Muito, muito. E, de certa maneira, alimentou, assim, as suas esperanças? Você sonha com isso? Com o Nobel? Ô, Pedro, qualquer escritor que disser que não é mentira. Isso dito, naquele ano o Bob Dylan tinha publicado uma... Enfim, tinha um artigo dele dizendo por que as pessoas odiavam ele. Por que eu, senhor? É o título da matéria da Folha de São Paulo. Por que as pessoas me odeiam, vivem me criticando? Então, essa coisa da crítica é muito mais em função de quem só vê aquilo ali. Sabe? Eu me lembro que uma vez a minha editora até, não sei quem foi, falou, ah, mas o Paulo é criticado aqui. Aí o leitor disse, ele? Nunca li uma crítica negativa. É que você fica tão no seu mundo, sabe, que um troll na internet já é capaz de estragar seu dia. Não eu. Eu, ao contrário. Eu me acostumei muito com isso. Eu não tenho imunidade, não. Não devia, porque isso é uma coisa implícita, o sucesso. Você não pode ter sucesso se você não tiver alguém te atacando. Eu sei que você tem um histórico com o seu pai, barra pesada. Você teve muito conflito. Será que foi barra pesada? Eu te pergunto. Eu me pergunto também. Eu acho que ele foi um cara hiper rígido. Mas o primeiro... Pô, me botou três vezes no manicômio, né? Começa por aí, né? Mas eu acho que esse primeiro embate dentro da família é o mais importante. É aí que você cria teu espaço. Então, quanto mais rígido o pai... Primeiro, você vai pegar os bons valores do seu pai. Segundo, você vai aprender a lutar pelo que você quer. E não ser um robô que vai fazer tudo para agradar o pai, para agradar a família, para onde ele vai ser. Todo mundo que te ama quer que você seja feliz, mesmo que naquele momento o pai ou a mãe não entendam. Você passou, em 2011, tem sete anos, por um sustão. Operação do coração. O médico te deu 30 dias, se você não operasse. Sem dúvida. Diante dessa possibilidade concreta da morte, bateu medo? Como é que foi a sua reação? Eu vou te relatar, porque eu entrei e não estava sentindo nada, né? Estava bem. Fiz o exame, saí lá da bicicleta, o cara disse, vai morrer. Eu disse, como vai morrer? Você está com dois entupimentos, você vai morrer. Então, eu vou te internar agora. Eu disse, a mim não. Eu vou ouvir outros médicos. Aí, mandei o exame para vários médicos, via e-mail. Todos os médicos disseram, vai morrer. Aí eu disse, putz. E eu tive uma experiência, Pedro, daquela... Uma verdadeira epifania. Porque eu voltei para casa e deitei antes de dormir, para o dia seguinte operar. E comecei a pensar na minha vida. E eu disse, putz. Eu vivi uma vida maravilhosa. Eu cometi todos os exageros. Então, eu não me arrependo de nada, sabe? Depois, eu fiquei um cara completamente tranquilo, sabe? Depois, eu namorei muita gente, sabe? Até que eu descobri o amor da minha vida, que está aqui dormindo, feito se eu não fosse morrer amanhã. Sabe? Não está nem aí, está dormindo. Ela sabia. Minha mulher tem uma sensibilidade. Depois, eu lutei pelo meu sonho, que ninguém acreditava. E depois, eu consegui ser escritor. Não só consegui ser escritor, como consegui ser o escritor mais famoso do mundo. Não é que eu seja o mais vendido do mundo, mas eu sou o mais conhecido do mundo. Porque o mais vendido é um personagem, é o Harry Potter. É, do J.K. Rowling. Isso. Mas, a J.K. Rowling foi escrever um livro com o nome dela. Então, eu disse, pô, eu consegui tudo. Se eu morrer amanhã, eu estou morrendo na hora certa. Não morri, estou aqui te dando entrevista. Como pode se constatar. É. Mas, Paulo... Mas sonho, sonho, Pedro, que quando eu for morrer, eu ainda tenha esse mesmo pensamento que eu tive no dia 30 de janeiro, de novembro de 2011. O mesmo pensamento, olhar para trás e ver que vida legal, olha como eu... É. Também não dá um dó danado de ir embora, não? Que isso, cara? Está tão bom, pô. Que pena, vai acabar a festa. Não, 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 não. A festa continua, para começar. Não. Ah, sim. A festa continua. Você é um homem de fé, é verdade. Mas, um homem que não tem a sua fé pode dizer que depois da morte é nada. É uma bobagem, porque ele vai morrer. Vai passar a vida inteira assim. O otimista e o pessimista vão morrer da mesma maneira. Mas, vão viver vidas totalmente diferentes. Depois de falar de morte e com uma resposta dessa, vamos falar de amor. No teu livro, RIP, o último, mais recente livro, tem uma feliz definição de amor que diz... Amor é uma pergunta sem resposta. Eu fiquei tão surpreso com essa frase. Como é que surgiu essa... Eu não sei, porque aí que você entende que o livro chegou ao fim. Eu fiquei surpreso, na hora que eu escrevi essa frase, eu disse, acabou aqui o livro. É a última frase do livro. Porque quando você está escrevendo, você está canalizando todas as suas experiências, tudo que você viveu. Mas, então, você não formulou intelectualmente essa frase. Não, não, nada. Os dedos bateram. Os dedos bateram. Eu disse, parei, para, 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 para. A partir desse aforismo, amor é uma pergunta sem resposta. A sua mulher, Cristina, que está junto há 38 anos, é seu inseparável ponto de interrogação. Sem dúvida, sem dúvida. Sempre uma surpresa. Eu estou junto há 25 anos, há 38 anos, com uma pessoa, mas que foram várias pessoas no decorrer desse tempo. Não vai achar que eu sou o Paulo de 10 anos, 15 anos atrás, ou a Cristina é a... Então, o que a gente fez foi se adaptar, se adaptar, se adaptar. Não é verdade? Amor é isso. É uma pergunta sem resposta. A gente volta já e, depois do intervalo, vamos conhecer a Fundação Paulo Coelho. E como um best-seller como ele encara um dos maiores fantasmas, uma das maiores ameaças de qualquer escritor. A pirataria. Já, já. Bem-vindos de volta. Vamos lá voltar à nossa conversa com o Paulo Coelho, que caminhou para uma questão pessoal, uma questão que desperta a curiosidade de todo mundo. Afinal, o homem está rico, bem rico. Como será que ele se permite gastar a fortuna que acumulou nesses anos todos de best-seller? Será que o nosso mago é dado a grandes luxos ou adota uma vida monástica? O Paulo Coelho nos contou que usa parte do dinheiro para a filantropia. É meio a forma que ele encontrou de atuar politicamente. Aliás, sobre a política tradicional, ele disse que está bastante decepcionado. Mas, mesmo assim, de surpresa, de repente, lançou um candidato a presidente para esse ano. Você acumulou um grande patrimônio. Você é um homem rico. Em que você se permite gastar dinheiro? Quais são os seus luxos? Bom, qualquer coisa que eu quiser. Só que os meus luxos é estar aqui com a minha mulher, andar, é tudo barato. Eu sei que se eu quiser te convidar hoje para ir para a Austrália tomar um café e voltar no mesmo dia num avião privado, eu posso fazer isso. Teve uma época que eu tinha um avião privado. Aí, uma das coisas que eu cansei, eu disse, pô, não aguento mais viajar. Primeiro, eu já não aguentava aeroporto. Aí, comprei o avião privado. Aí, depois, chegou um momento que eu disse, ah, eu não uso avião. Entende? Então, agora, quando eu quero viajar, alugo um avião e pronto. Você cansou de viajar? O peregrino cansou de viajar? Porra, Pedro, eu viajo desde que eu tinha 17 anos. Quanto da tua grana vai para... Vou dar esse nome, talvez seja mais riso. Caridade, filantropia. Uma parcela razoável. Eu ajudo várias coisas, mas as mais conhecidas no Brasil é a irmã Dulce. Que te alimentou quando você era hippie? Não, quando eu fui de casa. Quando você fugiu de casa, antes de ser hippie? Ah, bem antes, né? Quer dizer, ela me deu de comer. Eu tenho uma instituição lá em Minas Gerais, em Axica, que é um orfanato. E tem a minha maior instituição lá no Brasil, que é os Meninos da Luz, no Pavão Pavãozinho. E essa é uma forma de atuação política sua, né? Sem dúvida. Você está fazendo... Infelizmente, o Lula foi visitar o Pavão Pavãozinho, passou na porta e não entrou na minha instituição. Tem essas coisas assim que te cortam o coração. Porra, teve uma época que eu ajudei esse cara, sabe? Não estou criticando, não, mas não custava nada. Mas você sempre apoiou, até hoje você apoia... Não, não. Não? Não, não. Hoje em dia, se eu tiver que fazer um lobby, você ia dizer o PT, né? Não. Eu ia dizer o PT, Lula, você até bem pouco tempo defendia o Zadirceu. Ele defende, não sei. Não, não, não defendo mais, não. Nós temos as nossas... Também não vou chutar cachorro morto, nem vou falar mal, né? Mas não defendo mais ninguém, tive muitas decepções. Mas você falou, se fosse para apoiar, dar uma voz de apoio a alguém, aí a gente se interrompeu. Seria o presidente da Organização Mundial do Comércio, que as pessoas não têm a dimensão do que é a Organização Mundial do Comércio. Agora o Trump resolveu bater de frente com ele. Olha a encrenca. E ele é um cara, ele é brasileiro, ele é íntegro, ele é honesto. Quando ele foi se candidatar, óbvio que o Brasil foi contra a candidatura dele, Roberto Azevedo. Isso. Estava tentando lembrar também. Então, o Roberto Azevedo é um cara que seria o grande presidente do Brasil. Porque qualquer pessoa, quando atinge um certo nível de conhecimento, de política, de economia, disso, daquilo, precisa ser muito macho e precisa ter muitos bons contatos. Então, ele é um cara respeitadíssimo. Você sabe que nesse ano eleitoral, que está todo mundo esperando acontecer alguma coisa, você acaba de lançar a candidatura dele, né? Eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria. Mas é o teu negócio, é um cara que não vai cooptar com esse congresso que a gente tem. Entende? E aí você pergunta do meu dinheiro, né? Quais são os meus grandes luxos hoje em dia? É ajudar quem me ajudou. Eu criei uma fundação, eu não tenho controle, quer dizer, o governo aqui e a diretoria que manda. Agora a fundação e o instituto se fundiram, é uma coisa só. É, é. Então, nós estamos aqui, vem trazer meu amigo. Essa é a Fundação Paulo Coelho. A Fundação Paulo Coelho. Só tem duas coisas de roupa. É o meu casaco hippie. Esse que fez a viagem da... Esse que fez a viagem. E o fardão da academia. É esse contraste que faz minha vida, né? Por exemplo, aqui sou eu preso. Na segunda prisão. Tem três prisões. Essa foi a do Galeão, não? Essa foi a do Dopes. A do Dopes. Que aí me soltaram e depois me sequestraram. Aqui, a coisa mais importante que é a minha primeira máquina de escrever. Que eu ganhei do meu pai, quando eu fiz 15 anos. Uma smith corona. E aí você escrevia o diário? Não, aqui, 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 realmente era o que eu acho. Eu escrevi já nessa mesa. O alquimista nessa mesa. Brida nessa mesa. Aqui é uma decoração mais importante que eu tenho, que é a Legião de Honra. Oficial da Ordem das Artes e das Letras. É. Ah, eu tenho essa coisa chinesa de nunca completar as estantes. Então, elas sempre têm espaços vazios. Para não parecer que acabou. Exatamente. Paulo, a gente não falou lá na entrevista, mas a questão, você estava me mostrando que alguns livros aqui são piratas. Isso, isso, isso. E eu fico imaginando que, é meio, como é que você faz para se defender de pirataria? Hoje em dia, está difícil, né? Eu estimulo. Ao contrário, eu sou uma pessoa que, apesar dos editores não gostarem muito do que eles estão ouvindo, mas, enfim, eu acho que a pirataria só faz ajudar, porque não deixa de ser feita aquelas medalhas de lá com a medalha de honra. Então, onde eu sou pirateado, do começo ao fim, nos países árabes? Em plena guerra, os caras estão lá lendo. E eu fico muito impressionado daquilo que, em algum momento, a gente falou. O escritor, o escritor quer ser lido, entende? Você vai parar, mas deixar que o escritor seja lido, não. Porque ninguém acreditava, Pedro, que eu chegaria onde eu cheguei. Os meus críticos todos desapareceram e ficaram os leitores. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.